Olá, boa tarde a todos, todas, uma alegria a gente estar aqui hoje no nosso encontro semanal do Laboratório de Pesquisa Balaio Fantasma dentro da nossa pesquisa atual Tecnologias Impossíveis. Estamos aqui com o Lucas Brasil, que é bolsista do laboratório, recebendo aqui a visita do Fernando Velásquez, artista, curador, pesquisador, professor. E é uma alegria para estar aqui com essa conversa sobre rituais de complexidade, que é uma exposição curada pelo Fernando, e eu vou ler uma colinha aqui antes. Rituais da complexidade. Partindo da ideia de que a tecnologia carrega as ideologias de quem a cria, serão apresentados uma série de trabalhos desenvolvidos para a exposição homônima focada no viés depolonial da inteligência artificial. É muito oportuno, assim, essa possibilidade de a gente estar desenvolvendo esse diálogo hoje aqui com o Fernando, porque ao longo desse semestre, nos encontros semanais com os estudantes da pós-graduação da Escola de Belas Artes, a gente empreendeu uma série de discussões relacionando justamente o viés que toda a tecnologia tem implicada na sua estruturação e de que modos a gente consegue pensar e desenvolver e aplicar uma ética dentro das nossas pesquisas e empreendimentos tecnológicos que, de algum modo, escape de alguns determinantes que estão inscritos nessas tecnologias, uma vez que elas, muitas vezes, são concebidas dentro de um projeto que subentende um progresso civilizatório dentro de uma modernidade colonial que supõe certos sujeitos centrais em detrimento de outros sujeitos que são considerados primitivos ou periféricos, né? Enfim, então, vejo com alegria a possibilidade de estabelecer essa conversa com o Fernando, que vem desenvolvendo trabalhos aí justamente nas fronteiras da tecnologia, questionando justamente essas concepções já estabelecidas daquilo que a gente compreende como tecnologia. E, sem muito mais delongas, não sei se o Lucas quer acrescentar alguma observação nessas apresentações iniciais. Passo a palavra para o Lucas e depois para o nosso convidado, Fernando. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Sejam bem-vindes a mais uma live do Balaio Fantasma. Saúdo o Fernando Velasquez, o nosso convidado de hoje, né? Para falar um pouco sobre o trabalho dele, tanto quanto artista, visual, quanto curador e pesquisador, né? Estamos aí bem interessados, interessados nessa relação do trabalho dele entre natureza e cultura, entre modos de percepção do corpo humano com o trabalho dele na tecnologia, né? E estamos aqui, podem mandar perguntas, o Fernando vai fazer uma exposição, né? Breve para abrir espaço para a gente conversar, né? O pessoal está aí da disciplina de tecnologias impossíveis, então acho que hoje a nossa conversa vai render. É isso. Maravilha, obrigado, Paula. Obrigado, Lucas, minha atriz, que estava ali também no suporte. Contente também de poder estar aqui, né, Paula? Depois deu certo, né? Depois de a gente conversar tanto. E nada, agradecer, eu acho sempre uma ótima oportunidade de estar colocando o trabalho assim, fazendo o trabalho a público, porque é na hora também do apresentar o trabalho que a gente aprende sobre ele também, né? Toda vez que a gente apresenta, a gente revisita as ideias e, enfim, é nesses momentos que você dá uns insights também, né? Quando a gente liga um pouco um certo piloto automático e as conexões neuronais derivam-se, fazem umas cartografias outras ali, que não as habituais, né? Vamos ver o que sai hoje. E também eu sou muito, por outro lado, eu sou muito fã do freestyle, né? Eu gosto muito de deixar as apresentações um pouco... Embora essa apresentação de hoje eu já apresentei algumas vezes, sempre surge algo novo, assim, ou seja, não deixo ela absolutamente preparadinha e fechadinha como para repetir, digamos, a experiência. Então, vamos um pouco como jazz, né? Eu acho que ali há um tipo de conhecimento que acontece nessas horas e que tem muito a ver... Uma das coisas que eu sempre tento fazer é justamente tecer uma ponte com um conhecimento mais estruturado, né? Como a gente... Parte da minha pesquisa também se dedica a entender como as formas de conhecimento tradicionais que estão fora do conhecimento estabelecido, tanto pela academia, tanto pela dita ciência dura, né? Como, na verdade, eles também são frutos de procedimentos muito rigorosos, né? E que vão se perpetuando no tempo, né? E uma das formas, eu acho, de criar diálogos, né? É tentar aproximar esses universos, né? Então, se você está num ambiente onde prima essa ideia de que o todo parte de uma postura dura enquanto ciência, você traçar esses paralelos, né? E eu estava falando tudo isso porque... E me lembrei do jazz, né? Onde o improviso é muito importante, porque o Peers, por exemplo, para fazer essa ponte, a gente conhece... A ciência trata do conhecimento como sendo indutivo ou dedutivo, né? Seriam as duas grandes formas de aferir a realidade. E o Peers, ele se aproxima de uma ideia que tem muito a ver com essa ideia de insight, que é o conhecimento abducido, né? Então, é como uma coisa que está ali e a gente baixa, desce lá de algum lugar, entra em conexão com essa frequência. E ele... Eu não tenho a citação aqui agora específica, mas ele fala que é um tipo de conhecimento que aparece de uma forma inesperada e que ele não tem nenhuma... Não te traz nenhuma certeza de que você vai chegar a um bom caminho, né? É uma coisa muito interessante, assim. Talvez até depois, no momento das perguntas, eu consiga resgatar aqui, porque eu tenho esse quote bem marcadinho, assim, sempre me auxilia. Eu vou compartilhar a tela, então. Eu vou apresentar aqui alguns slides. E vocês me interrompem, assim, que for tendo perguntas e tal. Não há problema nenhum, acho que às vezes você já tem mais prático, né? Vocês estão vendo? Acho que foi, né? Consegui uma forma intermediária aqui que eu consigo ver vocês e consigo ver meu slide aqui também. O primeiro que eu gostaria de dizer é que esse nome, embora essa expressão, embora dê nome à exposição que eu fiz esse ano... Deixa eu ver se eu consigo formatar aqui também. Agora é possível. Numa galeria aqui em São Paulo, que é a galeria que me representa, que se chama Galeria Zíper, ele é o... Na verdade, é o nome, né? Da exposição, Rituais à Complexidade. Eu tiro, na verdade, de processos, de diálogos comigo mesmo, né? A partir de tentar discernir qual que é o centro, né? Da minha pesquisa, assim. E ao longo do tempo, eu fui usando essas expressões, primeiro de abducida, primeiramente, e depois fui trabalhando ela, né? A partir da racionalidade e da postura crítica, né? Do embate com a mesma ideia e de ver isso desde diversas perspectivas, né? E eu me remonto, eu acho que, para mim, é a grande descoberta em torno da complexidade, embora nessa época eu já tivesse lido Prigogine, por exemplo, que eu acho que é um autor essencial, são os autores que justamente tentam fazer essa ponte entre a ciência e a humanidade, né? Fritio Capra e outros tantos, né? Mas quando eu descubro a complexidade em Mohan, tudo muda-se, para mim tudo faz sentido, né? E ele tem, dentro do método, né? Os tomos do método aparecem muito, mas ele tem um livro específico muito curtinho, não sei se ele é internacional ou não, assim, se que aqui no Brasil ele editou um livro fininho que se chama Introdução à Complexidade, onde ele fala da teoria dos sistemas, e vai até... passa pelas ciências todas e foca muito também na transdisciplinaridade, né? E como justamente os paradigmas de mundo até determinado momento, eles serão muito resolvidos na questão das gavetas, né? Inclusive, essas coisas vão fazendo incrível como de fato o conhecimento, ele não é uma árvore, né? Porque a gente sabe que não é centralizado, mas para além da imagem do rissoma, eu acho que a arcae, né? O fung, uma rede de fungos é mais próxima de... está ficando na minha cabeça mais próxima dessa metáfora, mas passa o tempo e você vê os links, né? Dias atrás, eu estava lendo um texto do Bruno Latour, né? Que fala da ideia de zonas críticas, justamente fazendo uma revisão do Antropoceno e tentando encontrar alternativas para pensar a contemporaneidade, porque o planeta, de fato, ele está entrando, entrou em colapso, né? E uma das coisas que se fala nesse artigo, o Bruno Latour foi curador de uma exposição no ZKM, sobre esse nome, Critical Zones, e eles fazem alução a... entre um monte de conceitos que eles introduzem ali, eles fazem referência à primeira imagem que foi feita da Terra desde o espaço, né? E como isso ali cerçou uma ideia de que era possível a partir da diplomacia que o mundo era um só, dava para você de fora da Terra consegue literalmente, né? Perceber que aquilo é um pontinho, uma bola, no caso, né? E como tal, que é uma unidade que a gente deveria estar juntos e tentar uma construção em conjunto e ele coloca a diplomacia aí como um desses lugares onde essa tentativa, né? De união dos sapiens, né? Em uma escala global poderia se dar, eles dizem que a diplomacia deu errado, mas o que eles dizem como esse imaginário se forma, como esse paradigma da foto cria um imaginário, né? Essa ideia de que é de fato possível, olha, é uma bola, somos toda uma unidade, a gente, como isso alimenta, né? Esse paradigma é alimentado por um fato que é de diversas ordens, né? Desde científico, narrativo e estava pesquisando na minha biblioteca dias atrás e eu abro um livro que eu tinha do Mohan onde ele fala a mesma coisa há 20 anos atrás, assim, e aí eu... Esses são os pequenos rituais da complexidade, né? Eu fui descobrindo que a partir do momento que eu entrei em contato com essa visão do Mohan e a ideia de que o paradoxo é essencial, né? A complexidade, porque a gente sempre tende a olhar o mundo desde uma perspectiva dicotômica, né? A gente organiza a desordem do mundo justamente para poder viver, para poder estar no mundo, essa capacidade nossa de sermos cientes, né? De sermos seres cientes, estamos em diálogos internos permanentemente e a partir desses diálogos que a gente formata a nossa visão de mundo, né? E essa ideia de você entender que o que você tem é uma posição, que não há verdade, que é um lugar desde onde você está vendo um assunto, é o princípio para você entender a complexidade, porque depois, uma vez que você entende completamente isso, você pode mudar o seu corpo para pensar de qualquer maneira, né? Você pode, de fato, entender a alteridade, a alteridade entendida como outro ser humano e se colocar nesse lugar, nessa pessoa, você pode mudar uma perspectiva de investigação, você pode mudar propositalmente uma perspectiva metodológica para analisar aqueles objetos. E eu fui percebendo que isso me mudou muito e que eu comecei naturalmente a cercer esse tipo de comportamento, né? Como forma criativa, estar sempre tentando achar a pegadinha, né? para ali, então cheguei até aqui, mas eu sei que tem coisa que eu não vi, né? Vou me mover para esse lugar e vou olhar desde cá e tal. E assim fui operando nos diversos campos nos quais trabalho, que são, de fato, uma rede, assim, grande e muito orgânica, né? Desde a perspectiva de produzir obras de arte que, no fim, vão participar de um circuito institucional, comercial, ao mesmo tempo dar aula, ao mesmo tempo fazer projetos non-profit, ao mesmo tempo fazer projetos com músicos e... É uma trama que não tem hierarquias muito claras e, na verdade, ela tem por objetivo justamente entender essa complexidade das coisas do mundo que começa com a gente, nessa complexidade que cada um de nós é, né? Então, eu emprestei esse nome de... Tenho, aliás, eu ia tracer aqui, mas ia ficar muito longo, fiz uma fala na metade do ano, onde eu explicitei muito bem isso, assim, com slides e a quantidade de grupos que eu participei, e foi assim que eu fui descobrindo isso, né? Eu olhava para trás e sempre tinha fotos com multidões de gente, umas cantando, umas no laboratório, umas pensando, umas dando aula, outras eu dando aula e... E eu descobri que essa prática é um constante, digamos, né? E acho que culmina nessa exposição que, de alguma maneira, ela catalisa vários interesses, vários pilares que movimentam a minha pesquisa. Eu sempre tive uma relação com a tecnologia que foi, que é, né? Tem uma atração enorme pela tecnologia desde esse ponto de vista complexo. Eu nunca deixo de lado de entender que ela é maravilhosa e que ela tem um lado que é o absolutamente oposto, né? Uma força ao mesmo tempo, né? Então, eu fico embasbacado com esses novos mundos que se nos apresentam, porque as tecnologias também são... criam paradigmas, né? Nos permitem entender o mundo de maneira diferente. Se eu só pensar, por exemplo, o desenvolvimento das câmeras fotográficas, né? E as câmeras térmicas e os scanners de infravermelho, ou seja, nos permitem ver os subsolos sem fazer um furo, etc. E tal, nos permitem ver calor. Isso enquanto uma câmera, mas um dispositivo câmera, mas uma tecnologia da linguagem, por exemplo, também nos permite acessar outros lugares do corpo, outros lugares da comunicação, do entendimento do outro, do entendimento das coisas. E ao mesmo tempo também nos coloca como reféns, né? do vácuo justamente deixado por aquelas pessoas, em alguns casos, que criaram, né? Essa frase de que a ideologia, as tecnologias, elas incorporam as ideologias daqueles que as criaram. E eu sempre transito nesses lugares, me deixo apaixonar por algumas coisas que são incríveis e tento explorar isso e ao mesmo tempo, da mesma maneira, tento elucidar o que me incomoda, o que eu acho que não é tão legal, o que eu acho que não é para todos, o que eu acho que não é inclusivo, o que eu acho que não é solidário, etc. E nesse caso, em particular, eu fui atrás da... Tudo isso para dizer o quê? Eu demoro sempre um ou dois, sempre me interessa uma tecnologia nova, mas demoro um tempo para eu me debruçar sobre ela como objeto de pesquisa e de produção. Então, desde metade dos anos 2000, 2004, 2005, eu comecei a me interessar pelas coisas que surgiam. Primeiro, as bases de dados disponíveis online, então, a estética relacional da base de dados e trabalhava com a emergência desse sujeito distribuído na rede que surgia naquela época, criando... Tem uma obra minha que se chama Your Life, A Wear Movie, da época que, quando surge o Flickr, onde as pessoas começaram muito antes as redes existiram, que as pessoas começaram justamente a inverter essa relação de público e privado e apostar em intimidade nas redes. E eu criei um filme que eu chamava um filme em tempo real, um filme coletivo, interativo em tempo real, que era justamente a exploração dessa base de dados do Flickr a partir de palavras-chave, que criavam múltiplas telas, criavam um filme em tempo real. e aí fui passando por todas as tecnologias que foram surgindo, o drone, o Kinex, tudo que vai surgindo como uma possibilidade expressiva, eu vou explorando sempre com um delay, até o momento que eu entendo minimamente o que aquilo muda em mim, como aquilo modifica a minha forma de entender o mundo, de me entender primeiro, e aí vou explorar essas tecnologias. O mesmo aconteceu com a inteligência artificial, que já está ali há um bom tempo, embora eu acho que em uma maneira mais expandida a inteligência artificial, esses primeiros sistemas que já surgem na internet, eles têm uma certa similaridade, estrutural, digamos, porque também chamar de inteligência pode ser um exagero, mas o que a gente vê hoje é um certo tipo de conjunção entre um poder computacional e visões de mundo que são amparadas por esse poder de cálculo e de manejo de informações. E assim, quando me senti um pouco mais confortável, fui tentar entender melhor o que era. Eu acho que os primeiros exploradores das tecnologias são realmente uns visionários, muitas vezes são desenvolvedores no campo artístico, são caras que vão hackear esses dispositivos, mas, porque geralmente no começo elas são muito pouco apetitosas, quando elas surgem que são cheias de erros ou instabilidades, enfim. Eu acho que ainda se apresenta, pelo menos para mim, como uma coisa não tão madura de alguma forma, não sei a palavra correta. Mas ali eu fiquei interessado há mais ou menos dois anos, mas pela inteligência artificial e ao mesmo tempo isso se dá... Vou falar todo o tempo desses pequenos rituais da complexidade para que fique claro como se trata de uma forma de seres estar no mundo, que é amparada por um faceiro, o faceiro se ampara nessas premissas. Agora, há pouco, eu estava vendo na faculdade, na UFMG, tem um curso de culturas populares, não sei se você conhece, Paula, muito legal, e uma baba lorixá estava falando agora, agora mesmo, talvez ainda esteja lá, e ela estava falando sobre o IFA, justamente o que eu vou trazer agora, e ela estava explicitando, olha, IFA é um jeito de viver, não é tipo, não é você frequentar o culto ou dar de comer para o seu orixa, é uma forma de viver, é uma ética que o IFA media como um arcabouço de valores, para levar a vida, e de certa forma todos esses rituais da complexidade se referem a isso, como fazer que a vida seja um flow com essas modulações, essas instituições da maneira Foucaultiana, produzir a arte, dar a aula, ou produzir, enfim, estar em um laboratório, e em 2008, eu conheço justamente um artista africano, um dançarino que se chama Kuzu Nikeko, com o qual começo a, fizemos uma pequena colaboração, um festival que a gente se conheceu, no Uruguai, e ele me convida a criar uma obra juntos, em residência, em Paris, em 2009, e aí estabelecemos um intercâmbio muito mais sólido, e veio à tona toda a cultura yoruba, e as tradições religiosas, e aí surgiu um vetor para mim, para eu... Desculpa, Fernando, como é o nome dele, que me passou rápido aqui? Eu posso colocar aqui... O do Zonikeko. E aí, bom, eu já tinha, isso que estava contando para vocês da minha descoberta do Mohan, foi por volta de 2003, 2004, 2003, e então passou muita água embaixo da ponte, e a minha pesquisa foi se expandindo, vocês podem depois dar uma olhada no meu site, realmente são coisas muito diversas, parece até fruto de uma pessoa esquizofrênica, de tanta diversidade, assim, mas já tinha nesse tempo também uma aproximação às culturas ameríndias, claro, e a toda a literatura em torno de Viveiros de Castro, as leituras que faz a própria Soli Ronique, o próprio Lévi-Strauss, etc. E aí, e já tinha uma aproximação também com o Candomblé, especificamente, a partir das minhas conexões com a música, eu tenho muitos dos meus amigos músicos, praticantes, são iniciados, né, a própria, a banda Meta-Metal, eu trabalho com eles, trabalhei com eles desde o começo, o Kiko Dinucci, a Jussara, que é uma banda que lida praticamente com isso, né, na sua produção, mas nunca tinha, nunca tinha me aprofundado mais, assim, né, eu acho que a religião em si, ela é uma religião, como fala o Paulo César Pinheiro, né, ela tem inúmeros atrativos, porque tudo é estético e tudo é sensível, né, a comida, as roupas, os cultos, os textos, né, então é muito fácil se aproximar, porque você, literalmente é sinestésica e envolvente, imersiva, né, e eu tinha essa relação, assim, de curiosidade, mas a partir dessa relação com o quê? Com o Kudos, eu fui para a Nigéria também e ali pude ir no templo de Oxum e ter uma familiaridade, mas uma aproximação direta, corporal com essa cultura e entro em contato com essa ideia de que, a princípio, o que me chamou a atenção, porque o Jogo de Búzios também é muito conhecido aqui, né, o Pierre Verger, ele tem um livro conhecidíssimo, né, que é um dos primeiros livros que foi escrito aqui sobre a religião e sobre o culto e tal, mas me liguei nessa parada de que o Ifá, que é o nome do Jogo de Búzios, digamos, né, que na verdade é um derivado esse da religião de Yoruba, um braço da religião de Yoruba, ele é moldado numa matriz matemática similar a do, de oito bits, né, similar a do computador. E nessas, nessas conversas todas, como eu estava falando, esse interesse que eu venho já observando há um tempo sobre como juntar esses, como a gente pode repensar esse lugar em que a gente vive hoje a partir, sem, sem, sem nostalgias e sem, sem, qual é a palavra? Fugiu agora, mas sem, sem querer romantizar nessas culturas, eu acho que não é por aí, mas também, mais a se entender que há conhecimento, uma coisa que eu sempre falo é, o que fez meu raciocínio, se a gente tem 200 mil anos como espécie, o que a gente usa para viver hoje são os últimos 2 mil, e os 3 mil anos que formaram a partir da cultura grega a matriz de nosso pensamento de base ocidental, só que há 180, 190 mil anos que o sapiens está aqui na Terra se relacionando com as plantas, com o clima, com outros seres humanos, isso não pode ser negado como uma informação que está ali, né? E de certa maneira os mantenedores, o recipiente desses conhecimentos estão nessas culturas, então tem que haver uma forma sem ser, porque ao mesmo tempo, enfim, algumas práticas são sinistras, né? E não é por ali, não é de querer dizer que a gente tem que morar na floresta, claro que não é isso, né? Mas há princípios básicos que parecem, às vezes, que são universais, né? Que essas culturas carregam e que a gente perdeu, assim como sociedade, falando da sociedade contemporânea em geral, às vezes são valores muito básicos, às vezes não, às vezes são concepcionais, mais cosmogônicas ou à relação que a gente tem com as coisas, né? Esse embate entre natureza e cultura que o Lucas mencionou é um assunto bem delicado, né? Porque ele surge a partir, principalmente, com quando quando Descartes formaliza o Códito, cartesiano, penso, logo, existo, separando o que a gente, a gente, disso que está fora da gente, que agora passa a ser um objeto, é a natureza, que permite explorá-la e vem a ciência junto, porque uma vez que eu me considero uma coisa fora daquilo que eu acho que é natureza, eu posso desmenuzir essas coisas em pedaços para estudá-las melhor e é assim que surge o mundo de hoje, a partir da possibilidade de poder deconstruir as coisas em partes menores para estudá-las e depois assemblá-las novamente, só que nesse reassemblar tudo novamente a gente levou alguns séculos e o planeta está indo para o brecho, né? Aí eu descubro isso, né? De que existe essa relação e me interesso e aí começo a entrar a pesquisar e percebo que tem muitos autores africanos lidando com isso, que tinha muita bibliografia e me interesso pelo IFA como um sistema, né? De organização do mundo. Estou trabalhando com inteligência artificial já há algum tempo, utilizando um algoritmo específico que se chama StyleGAN e aí as coisas começam a se amarrar, né? Esse algoritmo de inteligência artificial desse tipo de algoritmo, né? Que são algoritmos transferidores de estilo, né? O que eles fazem? Eles estudam imagens, né? No começo isso era feito manualmente mesmo. Hoje também você pode fazer isso manualmente, mas esse algoritmo em particular ele foi criado pela NVIDIA, né? Pela fábrica, pelo produtor de placas de vídeo, né? De GPU, que hoje passou a ser tão mais importante que o microcontrolador, né? Na verdade, porque o processamento se dá na placa de vídeo e justamente é aí que a própria fábrica, o que seria uma fábrica periférica, um fornecedor de periféricos, periférico na produção de eletrônicos, ele passa a ser central e os caras investem num laboratório onde olha o que fizeram, né? Pensando que a gente vai ter automóveis que dirigem socinhos, né? Todas essas máquinas que estão suplantando a tarefa humana e tal. E os caras vieram com esse algoritmo que foi treinado a princípio com rostos humanos, né? O que esse algoritmo faz? O que eles fizeram? Eles tiraram fotos de 5 mil pessoas sobre um fundo branco e foram treinando o algoritmo para dizer, olha, isso aqui é uma pessoa, uma rede neural, né? Adversária e foram alimentando essa rede neural com imagens de pessoas e depois de um tempo o algoritmo consegue conhecer pessoas, né? Ele reconhece e não só reconhece pessoas senão que cria pessoas. Ele foi aperfeiçoado ao longo do tempo. Mas o mais curioso é que essa primeira base de dados que eles fizeram para treinar esse algoritmo era de diversidade zero, né? Então, daí que parte essa ideia de que a tecnologia ela embute a ideologia de quem a cria. Não havia preto, não havia asiático, não havia... Eram as pessoas que estavam ali em volta na Califórnia, nem se há algum ou outro porque estavam ali no corredor, mas ao mesmo tempo isso reflete, né? Uma certa anacronia de diversidade, né? Enfim, eu acho que dá para entender, né? Há um recorte específico, uma forma de entender o mundo e o mundo é como a gente pensa, como a gente vive aqui e a gente vai impor isso ao mundo inteiro porque, de fato, a tecnologia depois que está sendo feita, esse algoritmo, ele funciona no mundo inteiro. Então, uma coisa que é treinada e é desenhada a partir do conhecimento de um certo corpo de pessoas, né? Ela passa a vigorar no mundo inteiro. E aí eu vejo uma brecha, né? De tentar de partir para uma investigação dessas questões todas, né? E me ocorre... Basicamente, só para falar desse algoritmo, a gente tem que pensar porque se fala de uma inteligência e tal, né? E aí a gente teria que fazer uma outra conversa para só falar de inteligência. O que seria inteligência ou não seria inteligência? Mas o que ele faz, ele reconhece padrões numa imagem, né? Ele fica vendo pixels, né? E a posição, a cor. E aí ele... De tanto analisar esses pixels, a rede neural, claro que ele tem uma estrutura que mais ou menos se parece com partes do cérebro, como o cérebro opera e tal, e contrasta as informações. Mas é um reconhecimento de padrão, muito específico ao nível do pixel e com uma fidelidade que se você colocar mil pizzas, cinco mil pizzas, ele vai fazer pizzas, né? Se você colocar cinco mil aviões, ele vai fazer aviões. E eu me correu justamente para começar, tentar falar justamente dessa questão, né? Da ideologia embutida nela e das falhas ou das contradições que ali estão, de treinar dois desses algoritmos, um com máscaras africanas, de diversas etnias ali, porque são muitas, né? E atravessa praticamente todo o continente africano, essa prática. A máscara é um corpo de conhecimento em si, porque, diferente do ocidente, a arte, nas culturas ancestrais, ela tem um viés pragmático, né? Ela é um conhecimento que se aplica à rotina do dia a dia, né? Então, você usa esses rituais para curar, para aprender, para estar juntos, coisa que não tem essa ideia do fetiche que a gente tem hoje, né? Da obra de arte como tal e que eu levo para cá, se põe na parede, ou tem museu, não tem essa finalidade. Então, era um grande corpo de conhecimento e escolhi utilizar também esculturas greco-romanas para fazer alusão justamente a esse outro mundo, que é esse mundo contemporâneo que nasce na Grécia, né? O mundo em que a gente vive hoje tem o peixe sempre lá. Qualquer coisa que você for pensar hoje, você tem que passar pelos gregos, porque, de fato, eles pensaram em tudo e tudo sai de lá em algum momento das coisas que a gente está pensando hoje ainda é apêndice de alguma maneira dos conceitos e das ideias que eles introduziram. Alimentei o algoritmo só com máscaras e ele aprendeu a fazer máscaras e fiz máscaras. Alimentei o mesmo algoritmo com esculturas e ele... Nesse processo de não sei quanto vocês conhecem desse algoritmo, mas quando você vai alimentando ele e ele vai produzindo essas imagens, você pode truncar ele, ele vai te dar várias opções, né? Quando ele começa a recriar e você pode dizer ah, me interessa mais desse lado, vai mais por aqui ou vai mais por lá. No caso, no começo, eu até hoje, na verdade, você pode dizer para ele, não, isso não é, né? Se ele erra, um sapato, você não fez um sapato, era assim que você treinava a mão, né? E ele ia se aperfeiçoando. E estava ali, né? Nessas... De criar essas imagens e... E aí descobro o Ifá, essa característica do Ifá e isso acabou se moldando a pesquisa que deu lugar à exposição, né? Decidi me debruçar sobre essas questões mais a fundo. Aqui tem algumas das imagens que eu criei, você vê que tem sempre uma escultura e uma máscara. Eu me interessava justamente, eu não queria reproduzir fielmente, né? Nenhuma... Me interessava esse caminho do meio, o que a máquina conseguiria fazer ficando a meio treinar, digamos. Há uma dificuldade ali que é a primeira, para você fazer uma base, treinar um algoritmo que ele faça realmente aquilo que você quer, garrafa térmica, caramujo, você tem que colocar muito claramente, aquilo é como um caramujo no fundo branco, da forma mais clara possível. Obviamente, é praticamente impossível você fazer uma base de dados limpa de máscaras, são coisas que eu peguei na internet, peguei 5 mil ou mais, que é o que se precisa mais ou menos, mas em diferentes ângulos, algumas estavam em instantes de museu e tal. O mesmo com as esculturas. Então, a base de dados já saía, digamos, de um lugar que não era aquele lugar comum de uso dessa tecnologia. E eu trunquei também o processo de forma a seguir os desvios que ele apresentava. Então, apareceram esses seres ali, híbridos, porque o que, em definitiva, o que eu fiz depois que eu treinei elas, eu troquei as bases de dados. O algoritmo, uma vez que você treina com as máscaras, você tem essa versão dele, ele cresceu para esse lado. Eu posso colocar ele numa outra base de dados de treiná-lo também, ou colocar outras máscaras, ele vai conseguir andando ali. Só que eu troquei as bases de dados. Então, aquele que tinha aprendido a fazer máscaras, eu coloquei esculturas nele. Então, as esculturas começaram a ser modificadas como se fossem máscaras e vice-versa. Então, aparecem essas variantes ali que, enfim, muito me interessavam. Aí, nesse processo de construção da exposição, eu pensei que alguns desses objetos poderiam se materializar. Então, eu escolhi a princípio quatro para participar da exposição, são duas máscaras e duas esculturas, e eu transformei, primeiro, digitalizei eles em 3D, modelei eles em 3D, reproduci eles de uma forma que pudesse ser impresso em 3D, foi impresso em 3D depois, e finalizados à mão por uma restauradora de arte contemporânea, como se fossem máscaras verdadeiras, digamos, essa imagem da escultura, aqui está a escultura, segunda máscara que está aqui, e essa escultura que eu acho maravilhosa, esse braço da Vitória da Samotracia ali, num A.D. César, um gesto. Então, essas quatro peças, elas formavam parte da exposição, e introduzindo toda uma narrativa em torno de uma arqueologia, uns objetos arqueológicos de um futuro que nunca existiu, ou de um passado que nunca existiu, também introduzindo essas problemáticas todas, não tão periféricas assim, desse mundo que não se espera, a gente fala hoje de fake news, mas na medida que essas tecnologias evoluem para todo lado, não vai ser só fake news, certamente outras coisas, outros problemas virão, no caso, enfim, aqui estou tratando de artefatos, artefatos arqueológicos, mas... Fernando, o Anderson Santos, que é um artista, trabalha com pintura, pintura digital também, está aqui no grupo, ele faz a pergunta sobre qual o nome do algoritmo? Ah, Style. 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 Você pode instalar na máquina, precisa ter uma máquina com uma placa de vídeo bastante poderosa, assim, e trabalhar com alguns software, pode ser TensorFlow, mas a informação está ali na rede, enfim. O algoritmo tem uma versão 2, depois, a NVIDIA continuou trabalhando nele e melhorou ele. No começo, eu trabalhava com as bases de dados com imagens muito pequenas, 128 pixels, e hoje trabalha com matrizes de 1024. E aí, enfim, aqui já tem a disposição um pouco das vistas gerais da exposição, eu coloquei quatro esculturas ali nesse projeto, estão ali elas, e desenvolviu uma espécie de oráculo, um pouco, quando comecei a estudar a IFA, um pouco por causa dessa coincidência, de ser uma matriz 8 bits, que é uma coisa realmente misteriosa, qual é, qual é a necessidade, podia ser, base, qualquer outra coisa, base 1, base 10, então, há alguma coisa ali, há um mistério que une essas coisas, ou não, também, muitas, porque às vezes são coincidências, mas o fato é que está ali, e eu, lendo sobre IFA, eu cheguei a uma conclusão, um pouco de tudo que li, que o jogo de bússer, lembrando novamente, é um jogo que, de certa maneira, é uma tecnologia, é uma tecnologia que busca trabalhar a desordem natural do mundo, isso que a gente estava falando aqui anteriormente, ela tenta organizar as coisas do mundo em torno de um sistema, esses sistemas é dado pelos odus, que é a literatura que o sacerdote usa para analisar a pergunta que lhe é feita, e a matemática entra aí justamente na hora de jogar as conchas, ou as sementes, e o que se pretende com isso, desde um ponto de vista ocidental, eu acho que, só um segundinho aqui, por favor, só um segundo, estamos aguardando o retorno do nosso convidado Fernando Velasquez, quem chegou aqui agora, perguntas podem ser encaminhadas pelo chat aí do YouTube, e a gente vai oportunamente pontuando aqui. Voltei, desculpa. Tocou a campainha aqui, parece que os caras estavam com o dedo afiado ali. tem mais alguma pergunta? Temos, sim. Na verdade, tem um ponto que a Clayson Assis levanta aqui de debate, foi algo que eu também fiquei pensando muito, assim, vou ler os comentários de Clayson aqui. Clayson é professor de filosofia da URB, um colega bem querido também, e daqui da Bahia, uma pessoa de Axé também. Então, os questionamentos de Clayson. Será mesmo que podemos afirmar que tudo nasceu dos gregos? Ou afirmar a necessidade dos gregos? A questão sobre a origem da medicina, da matemática e da filosofia, para citar alguns exemplos, não é ponto pacífico de que nasceu na Grécia. E ainda, a origem do Ocidente na Grécia é algo bem recente. Não se pensava assim antes do século XVIII. É, eu acho que são questões justamente do que eu quero trazer aqui, mas essa já é uma visão deconstruída e uma visão absolutamente contemporânea. Isso a gente sabe hoje e nós que pesquisamos. Mas, se você for analisar qualquer tipo e 90% da pesquisa que é feita no mundo afora, tem por base o conhecimento grego. É dali que se vai remontando a história do pensamento. Muito embora isso, a gente tem se descoberto que a medicina surgiu tanto na China quanto no Meio Oriente, inclusive na África também. Na África, há um filósofo africano que acho que é senegalês que os princípios que ele elenca são os mesmos do iluminismo. Estou falando, claro, isso serve justamente para, talvez eu não fiz essa ênfase, talvez não, não fiz, isso é na leitura convencional. Eu acho importante esse ponto que ele traz, a gente tem aqui na UFBA também uma professora, pesquisadora, Bárbara Karine, ela é professora do Instituto de Química e ela tem uma pesquisa muito aprofundada que é a descolonização das ciências, justamente recuperando as descobertas realizadas no continente africano antes da instituição grega se apoderar de muitas dessas descobertas, então tem disputas em torno do teorema de Pitágoras, se teria sido realmente Pitágoras ou até que ponto que os gregos fizeram uma espécie também de compilação porque viajavam muito de conhecimentos que já estavam estabelecidos no continente africano havia muito tempo. Eu acho incrível essa proposta e esse diálogo que você traz com essas culturas justamente para a gente expandir e alargar a nossa compreensão do que a gente entende como essa linha do tempo do conhecimento mas é muito curioso como a gente precisa também nos nossos discursos você própria falou agora não dei a ênfase como é que a nossa própria maneira de apresentar ela já está conformada dentro desse desse viés então como é que a gente dá uma de exu também quebra a temporalidade vou aproveitar só um comentário também por exemplo quando você mencionou uma coincidência do Ifá poder ser aproximado do sistema de 8 bits eu fico pensando será que é uma coincidência ou será que isso já era uma computação avant la lettre será que isso já era um pensamento eu fico até arrepiada assim sabe porque quando a gente pensa que exu matou ontem uma pedra um pássaro com a pedra que jogou hoje é sobre isso é sobre a gente realmente mudar esse eixo de temporalidade através do qual a gente compreende o nosso mundo e entender que tem coisas que já estavam aí a gente está querendo fazer uma datação que não funciona quando a gente de repente conhece alguma coisa e você usou uma palavra que eu achei ótima você usou abduzido várias vezes assim quando às vezes a gente é capturado por um conhecimento e a gente a gente não consegue nem explicar e a gente fala é uma coincidência mas será que é uma coincidência não é totalmente isso eu acho que é por isso que eu comentei para a gente falar com o inimigo eu acredito mais que tem que hackear a linguagem dele eu não sou muito de ir para um embate direto para um confronto eu prefiro ir pelas veradas me parece que justamente quando eu trago obviamente em um contexto como esse que a gente está essas questões já não são tão escondidas estão muito claras e evidentes e quando a gente fala na maioria das vezes isso é conjetura o mundo começa na Grécia porque tem muitas relações e muitas especulações das pessoas como isso se deu como um processo histórico porque está atrelado aos próprios viagens da colonização como você trouxe entre gregos e romanos depois está atrelado a uma proliferação descrita isso na África por exemplo a cultura é oral mas na China a chanoeira mas eles não tinham nenhum interesse em viajar é uma cultura que estava absolutamente contida em si mesma então na verdade tudo que veio para o lado de cá que é onde a gente está quando eu digo que começa na Grécia começa dali porque nesse sentido que esses caras foram alimentando essa cultura toda a cultura das viagens a cultura das dominações e na Holanda e a bolsa de valores etc e tal e tudo isso tem essa matriz numa numa historiografia colonizada digamos então justamente os estudos decoloniais eles vêm provando tudo isso que na verdade inclusive a própria ideia de evolução científica não existe porque sabemos que hoje a gente tem por sentado o paradigma de hoje vai cair logo mais amanhã ótima colocação eu acho que é isso e justamente o objeto dessa pesquisa é como porque a matriz africana e a matriz grega porque o que eu quero trazer é que a gente tem que fazer essa inteligência artificial pensar de outras maneiras escolher a africana por essa proximidade por isso também fiz o relato com o Kudos porque podia ter feito mesmo com a cultura de matriz indígena ou podia ir para a China para yoga para confucionismo poderia ter ido para o Japão para o Oriente Médio coisas que porque não talvez no futuro eu vá nesse caso é uma relação afetiva muito próxima porque eu vivo no Brasil porque aqui existe esse fenômeno de uma maneira muito potente porque justamente tem a possibilidade de ir para a África e tem um embate comparado tem os mundos de uma maneira que me permite ter outra perspectiva crítica mas justamente o cerne é esse questionar inclusive para complementar o que você estava falando e justamente novamente atrelados a essa ideia do paradoxo e da complexidade coisas que a gente nunca vai saber coisas que a gente nunca vai saber e coisas que a gente não pode saber pelo ato da ração daí que eu gosto muito que o Peirce tenha falado isso porque o pai da semiótica então ele entendeu que é um tipo de conhecimento que não é acessível por esse lugar do corpo por isso eu mencionei também essa história nossa de 200 mil anos e os tratos dessas pessoas com as plantas com as plantas de poder tem um guru indiano que está pululando aí na rede que eu adoro ele se chama Sadguru não sei para mim apareceu por acaso uma vez no YouTube direfando o cara ele tem ido para Harvard tem ido para tudo que lado se tira de letra com os mais tops dos cientistas e tal é muito divertido de ver e tal e ele fala uma coisa diz assim olha há um tipo de inteligência quando a gente transforma uma maçã em ser humano somos nós há uma inteligência embutida aí na nossa biologia que a gente não consegue explicar e que não temos nem como saber como funciona é inteligência é uma inteligência que está ali nesse nesse conglomerado de células e de impulsos elétricos que consegue transformar uma maçã em uma outra forma de vida então esses são outros tipos de inteligência por isso também mencionei a ideia de que a gente entende por inteligência a deconstrução tem que ser geral mas eu acho que o ponto é exatamente esse como a gente poderia discutir essas coisas desde o universo da arte e aí eu fui fui entendendo de uma maneira resumida nessa maneira de entender o mundo a maneira clichê do ocidente o que o IFA faz é simplesmente ter uma uma literatura que dá conta das coisas do mundo ela fala das questões da humanidade fala de tudo então das questões humanas das relações humanas do clima da natureza dos problemas e é um corpo de literatura que dá resposta a dá conselhos a um consulente e essa consulta se dá por meio de um jogo matemático que tem essa matriz coincidentemente eu não quis dar hierarquia nenhuma na verdade obviamente se eu ver essa hierarquia aí seria porque a computação escolheu e seria um argumento fantástico para a gente desenvolver nos termos dessa ciência dura embora cada vez mais tem cientistas blandos se a galera também já está descobrindo tem o César Baio colega nosso também artista pesquisador César que eu acho que agora ele está professor na Universidade de Campinas ele durante um tempo ele estava na Federal do Ceará e na Federal do Ceará tem pesquisadores que estão justamente fazendo esse caminho de buscar essas correlações entre o sistema binário e o IFAR como um sistema divinatório então e recentemente também teve Silvio Rato que escreveu um texto muito interessante sobre o algoritmo falando do agorítimo como um algoritmo também entendido nessa dimensão de caráter preditivo que formula previsões a partir de um banco de dados a partir de um aprendizado mas que ele é capaz de com isso formular cenários de algo que ainda não aconteceu então fazendo também se puder me mandar Paulo esse texto a gente vai publicar na revista uma revista assim é um texto bem interessante na verdade é uma transcrição de uma fala dele num encontro assim algoritmo maravilha maravilha saber que isso está bom a gente aqui né é que não é não é exatamente não é sobre hierarquizar mas assim justamente sobre pensar esses atravessamentos em formas de produzir conhecimento de pensar a realidade de pensar modelos né epistêmicos assim mesmo né e sim o viés da colonial é realmente é uma luta é antirracista né anti-hegemônica né anti-colonial tem que virar tudo de cabeça pra baixo é anti-tudo né mas eu acho que o ato o que eu consegui assim nos meus estudos tentando fazer essa aproximação com um pensamento mais linear e ocidental é que eles tentam recriar justamente o caos do mundo né se a literatura se o corpo de Fá ele traz domínio sobre isso que é externo a nós que a gente não domina e que é justamente o embate que a gente tem com as coisas a fragilidade que a gente que nos temos como pequenos seres né no meio de uma uma monstruosidade tão grande que é essa esse mundo exterior a matemática ela simula isso e se aproxima ao que seria o jeito que é jogado que é praticado o que seria a matemática do caos que é um tipo de teoria matemática que se usa por exemplo nos estudos sobre o clima né como que você sabe o tempo amanhã você analisa milhões de variáveis pressão atmosférica velocidade é é temperatura e é um sistema orgânico vivo onde essas variáveis estão entrando todo todo tempo de estão sendo atualizadas e estão em auto-organização né então de uma certa maneira esse o que faz o link com esse conhecimento ancestrais esse conhecimento acumulado ancestralmente né você também ali a ciência porque é um conhecimento que se acumula ao longo do milênio pela experiência o que difere do conhecimento europeu é que não não é escrita é oral e justamente é nesse lugar que se diminui né a cultura africa as culturas não orais em geral né é nesse lugar que esse pensamento ocidental que eu estava trazendo aqui com essa origem desse pensamento grego desse arcabuço grego ele relega essas culturas né então o que eu pensei de fazer foi o seguinte eu justamente tudo isso que você traz imagina o seguinte se a gente vai ter agora com a internet das coisas né tudo censurando tudo mensura censureando o tempo inteiro os dados vão ser absolutamente constantes sobretudo né e a possibilidade de você pensar que uma inteligência artificial realmente tome conta da vida do ser humano é real mesmo né porque numa linha hipotética é assim que isso vai hoje eles estão usando os dados eles digo as corporações que são quem mais está usando a inteligência artificial com um bieço muito simplório tirando algumas áreas né como a medicina claro que não dá para embora embora essa simplório não capitalista né é é onde a corporação é o coração mas eu acho que o que eu quis dizer é que por exemplo eu acho que grande parte dessas tecnologias elas foram literalmente surgidas como perpetuação desses vínculos comerciais e tal mas há outras que nem tanto né a gente fez uma vacina para covid em um ano seria teria sido impossível se não fosse inteligência artificial não só por ele né mas teria sido muito mais longo ao mesmo tempo essa vacina também não é ela não é universal nem pelo pela pela pelo amor ao próximo né essa vacina também responde a uma geopolítica essas que são justamente as complicidades que eu queria trazer mas me parece que no geral o jeito como é pensada né a inteligência artificial ela ela está começando a se dar conta dessas contas desses vieses que ela carrega né e num caso específico aqui essa vontade de vontade eu não sei se inocência ou vontade a gente não dá para pensar como outro não dá para achar que outro é mal também porque a gente pensa diferente enfim mas o certo é que essa galera branca cisgênero masculina que mora em São Francisco em Califórnia né em Los Angeles e tal e quem modelou esse universo porque tudo isso aconteceu lá e carrega essas como a própria internet nas suas origens também carregava essas mesmas ideologias né então a primeira força foi essa de ser olha vamos vamos trabalhar com essa subjetividade tentar colocar na máquina esse tipo de pensamentos aí eu substituí os odus principais os 256 odus eu fiz uma instalação na verdade então isso que está no meio aí uma instalação que onde se recria se chama orcl né seria uma coisa como um oráculo tirando um fazendo uma uma trazendo uma similaridade com o nome que todas essas coisas se chamam né twitter flicker tudo tem alguma consórcio como a vocal e tal mas que pudesse trabalhar com alguns princípios né do pensamento de matriz africana e do ifa em particular então eu substituí os 256 odus principais por citações e autores contemporâneos ocidentais ou não tem também autores africanos que trazem uma crítica a ideia de antropoceno né então você consulta esse oráculo através do telegram tem um um bote de telegram ao qual você manda perguntas é esse esse bote analisa semanticamente a pergunta você contacta com a inteligência artificial que ela sorteia o odus também né faz a faz o jogo matemático do sorteio do odus e relaciona a pergunta com um ou dois específicos na matriz e esse texto primeiro respeita ele não tem autor né então está sendo usado sei lá o Thomas Nigel não aparece o nome dele só peguei um quote né de um livro dele mas manteve ele anônimo como se dá o conhecimento na cultura tradicional africana que ele é de matriz oral e é coletivo né só que quando a consulta chega existe um outro tipo de algoritmos que trabalha mais com textos assim como Stilgan ele trabalha com imagem que se chama GPT o GPT2 é um algoritmo que trabalha inteligência artificial a partir de textos surgiu saiu recentemente o GPT3 que é uma versão mais avançada ainda são algoritmos que conseguem ter diálogos realmente complexos agora né então o que que eu faço eu misturo porque uma parte também do pensamento em Ifá e da cultura africana como um todo é que eles justamente como você mencionou eles tem uma noção do tempo que é circular não é linear né e prática pragmática né então se continua jogando os bússios hoje em toda a diáspora e na África porque é uma tecnologia que se atualiza então os próprios odus também eles vão passando por espécies de atualizações aos tempos que correm embora tenha uma matriz só um segundinho o Ifá se manifestou aí tem uma pergunta do Rodo e um comentário tem uma pergunta e um comentário é que uma pergunta do Rodrigo Rodo que é se as peças expostas foram feitas por impressoras 3D ou por TI é a pergunta do Rodrigo Ramos ou por ti não foram empresas sem 3D mesmo então há toda uma há toda uma modelagem primeiro que as imagens são 2D as originais e aí teve que ser feito um processo de modelagem no Blender para poder imaginar o que não existe na estrutura e para isso também como uma vez que você treina o algoritmo você pode fazer milhares de imagens ele pode criar para você muitas coisas eu fui usando o resto de outras imagens para criar as partes que não existiam digamos delas então retomando a ideia da instalação o texto do autor original ele é anônimo no começo mas ele vai se retrabalhando porque a resposta que a inteligência artificial vai trazer para devolver a pergunta a quem usou o Telegram vai ser aquele texto modificado com base nas palavras-chave da pergunta então também é um conhecimento vivo de certa maneira e relacional sobretudo porque se você tiver uma inteligência avançada que ela consiga analisar a pergunta inclusive conectar essa pessoa com outras redes de dados pensando numa situação hipotética de futuro e tal eu acho que existe essa possibilidade de esses algoritmos serem mais densos e mais complexos e mais diversos sobretudo isso que eu comentava essas tecnologias elas atravessam o mundo nascem em alguma cidade geralmente na Califórnia hoje claro que já é um pouco mais são diversos os locais onde isso acontece mas ela não respeita países uma tecnologia dessas ela atua no mundo inteiro seja da Amazon da Google do Elon Musk e a gente tem que entender que o que eu trago aqui como statement na verdade se elas vão circular no mundo inteiro e vão lidar com a complexidade da vida humana no planeta elas tem que espelhar essa diversidade e elas socinhas tem que modular e saber onde elas estão assim como o ser humano faz você chega e alguém te fala hi você não fala oi tudo bem você fala hi how are you e de repente isso é muito mais que você consegue elucidar no primeiro contato com a pessoa e essas tecnologias tem que fazer isso entender e estabelecer mediações no mundo com a diversidade que ele tem para finalizar o que acontece a pessoa recebe a pessoa que consulta recebe um texto que seria esse o do modificado da máquina não seria um o do porque em nenhum momento não há uma tentativa nem de replicar uma tecnologia milenar muito menos ou seja é usar certos princípios para justamente falar de certos conceitos ideias no momento que ela recebe a resposta ela recebe uma das imagens também eu criei com a inteligência com esse primeiro algoritmo do Staggain e selecionei 128 máscaras e 128 esculturas para representar os odus então com o odus sorteado ele vai o texto e também vai a imagem e essa imagem é projetada no meio da sala com um projetor de laser que é essa imagem que está ali na foto e sobre uma tela que tem impressos rostos criados com o primeiro algoritmo dessa série Staggain onde você vê que não há diversidade nenhuma são todos algoritmos de gente branca loira e tal então um pouco escancarando essa falta de diversidade do nascimento dessa tecnologia como estamos são seis horas passou uma hora só um pouco mais aí estamos bem você pode falar mais um pouco a gente tem alguns comentários aqui acho que talvez Lucas tenha coisas para comentar também mas eu acho que você pode enfim pode concluir com tranquilidade aí falar mais uns 10, 15 minutos se você precisar para a gente ter um tempinho também para diálogo depois Maravilha estou compartilhando aqui porque não está ainda aqui tem uma pergunta aqui é 128 máscaras mais 128 esculturas são 256 ou duas no EFA sim são são desses seis ou duas principais e 240 semiprincipais digamos que estão são desses seis quase que tipos de paradigmas está muito relacionado com a personalidade também da pessoa você nasce com um desses e depois isso vai pode mudar ao longo da vida mas depois esses 240 juntos conformam o primeiro ciclo que está relacionado aos oito e depois geralmente vai se abrindo pode ser ou não em múltiplos de quatro existem se acredita que existam mais ou menos 400 mil versos e como cidade de tradição oral há uma quantidade mínima isso é mais muito interessante também porque é uma tecnologia que é extremamente complexa um ou duas ele não é representado só por um tipo de visão de mundo inclusive se você vai ler muitas vezes é contraditório o que diz no próprio e quem vai decifrar isso é justamente o Babalaô que ele vai estar em conexão com essas energias com a pergunta e com essa sabedoria que ele foi acumulando ao longo do tempo isso também é uma tecnologia por exemplo que foi perdida em muitos lugares nesse tipo de cultura uma pessoa idosa é quem detém o conhecimento daquela comunidade ela detém o respeito e hoje por exemplo é uma coisa que está descartada nessa sociedade consumista ocidental a idade que interessa cada vez está mais baixando porque é a pessoa que compra que movimenta essa economia que é mais fácil de aderir a certo tipo de conceitos e tal mas sim por isso o C256 eu me tomei um trabalho gigantesco é muita coisa você fazer 256 quotes de uma biblioteca tente fazer o esforço sem repetir autor tem alguns são duas ou três mas eu revisitei li muita coisa que eu já tinha lido passei por muito grifo que eu tinha feito em livro e li muita coisa nova para poder chegar só em 256 ainda com esse recorte temático de fazer uma crítica à tecnologia e a destrução dos recursos naturais e eu tenho uma dúvida assim você por acaso teve alguma orientação com o Babalaô você teve algum diálogo assim direto com pediu alguma licença assim para fazer isso ou sim no campo do sagrado pedir licença na África e pedir licença aqui no Brasil o meu parceiro aqui é o artista Moisés Patrício que ele é Babalaô e teve diversos encontros com ele aqui na África foi mais um pedido mesmo uma cerimônia mas aqui ele foi na galeria também eu falei com ele e apresentei as ideias e mostrei as coisas que estava fazendo pedi também fiz um jogo para pedir licença ele veio na galeria também fez um ritual antes na hora da abertura também eu acho que é essencial mesmo assim porque é uma questão justamente eu acho que esse é o rigor que a gente que a ciência se impõe eu acho que também a gente tem que ter rigor nesses processos é prefeito sim total e continua ali ele quis fazer uma coisa que não deu tempo mas ele queria jogar os búzios em cima das imagens criadas e tal o que me interessava mais também eu nem aprofundei muito também nos próprios odus porque me interessa nesse momento que eu queria resolver para a exposição justamente era essas questões estruturais que tem valores que são muito claros e evidentes que você vê que hoje são valores que estão em crise esse entendimento da natureza esse entendimento da cultura oral dos mais velhos do conhecimento que é coletivo de um conhecimento que ele vai se amparando no anterior toda essa coisa do copyright hoje essas fúrias todas essa indústria montada em cima disso então só essa parte já dava uma discussão interessante sobretudo num ambiente tem que pensar também um ambiente onde isso estava disposto é uma galeria comercial que foi um luxo poder fazer isso eu sempre tenho um suporte da galeria que me representa que nunca nunca faço na galeria coisas que sejam assim simples ou vendáveis ou coisa ao contrário a gente investe muito para fazer esse trabalho um trabalho que realmente foi bastante oneroso e a galeria é todo suporte assim então eu acho que essa fidelidade a essa ética que você em algum momento mencionou é fundamental para a gente seguir em frente e tentar o diálogo a partir das nossas ideias porque se a gente não aplica esse rigor para nós mesmos o negócio não dura muito só para terminar a exposição tinha dois lados aqui tinha um espaço menor que tinha em cima onde tinha aqui por exemplo quando você se ninguém estiver jogando mandando mensagem para o Telegram o sistema ficava desenhando desses seis randomicamente generativamente uns símbolos com regras que eu criei num polígono desses seis lados lembrando um pouco o tabuleiro embora o tabuleiro não tenha as caças marcadas desses seis lados tudo é múltiplo de quatro são quatro esculturas tem várias imagens que eu aqui tem os vídeos mas aqui tem essas imagens que estão ali também são 256 tem aqui acho que não coloquei mas tem um neon aqui que eu se quiser mostrar o vídeo dá tempo Fernando se você quiser mostrar um trecho de algum vídeo tranquilo sim eu queria falar um pouco eu queria falar um pouco também para ser uma coisa você vê que tem essas folhas ali e isso tem um pouco a ver com isso que eu comentei com vocês o rituais da complexidade e tal a princípio você vê que lá no fundo no fundo tem um do lado esquerdo para mim aqui tem uma sombrinha que é um graveto na parede na parede onde está projetado o laser passando pelo tecido lá atrás e eu tinha a ideia de então quando eu falo isso de rituais de complexidade para mim também todos esses processos são processos antes de mais nada de autoconhecimento a pesquisa seja inclusive a própria pesquisa acadêmica eu não sei se isso é bom ou não é eu acho que às vezes tem que diferenciar talvez sim de uma aula acadêmica onde você vai discursar sobre um assunto mas eu me aproprio desse conhecimento para mudar a minha própria vida então se eu leio Foucault tem um lado de mim que se eu tenho que dar uma aula de Foucault eu vou estruturar e dizer Foucault disse isso mas por outro lado se é 90% da minha leitura de Foucault eu absorvi para a minha vida e para a minha visão de mundo na hora só que assim está certo deixa eu ver mas aquele outro pensou outra coisa então eu leio isso muito comigo e esses rituais da complexidade são de fato um estado de consciência e um exemplo disso são essas folhas que estão ali eu tinha colocado esse graveto porque eu queria trazer um pouco a ideia de que toda essa tecnologia que a gente consome hoje ela é refém justamente dos recursos naturais que a gente está esgotando então esse graveto era uma forma aislada nessa parede de querer comentar isso aqui na porta da minha casa na casa do vizinho tem agora vou mostrar uma coisa aqui estou com a agora bateu a porta aqui a minha ateliê é na minha garagem foi a minha filha que chegou da escola agora e me trouxe ela bateu assim me trouxe quatro folhinhas quatro sementes assim eu falei pai achei achei para você achei que você ia gostar de fotografar não sei o que deixa me conhecer mas aí tem uma uma árvore algumas sete copas na porta da minha casa essas sete copas eu há muito tempo moro aqui ela foi ficando desvairada com o passo do tempo não tem mais estações não tem nada então ela floresce quando quer aqui em São Paulo também o clima vira um caos um pouquinho mais organizada essas estações isso me chamou atenção achar um tempo então às vezes um período mais absurdo ela perde todas as folhas e perde muita folha e ela atrapalha aqui a rua e algum vizinho limpa não dura uma noite porque de fato fica impossível de transitar e resulta que a montagem da exposição estava na quarta-feira e ela perdeu como já vem fazendo há muito tempo as folhas e eu olhei saí fui para a galeria quando cheguei à noite as folhas estavam ali me chamou muito a atenção sabe o que estou te contando que a árvore da frente da tua casa perdeu folha não é todo mundo que fica ligado nisso nada fui para a galeria e no dia seguinte voltei as folhas estavam lá isso aí já era um milagre realmente porque raramente acontece e aí na hora se eu olhei assim foi um gestor natural eu falei para mim eu já entendi e aí fiquei cantando essas folhas e falei são as folhas que eu precisava para pôr lá no meio do projeto já estava tudo fechado com a galeria já estava montando entendeu e aí a rua eu acho essa história muito linda você tinha contado essa história no Instagram e foi aí que eu quis muito convidar você para vir aqui porque eu achei muito impressionante essa maneira como que a árvore falou com você e você conseguiu ouvir assim mas está vendo que é um sistema porque se fosse só eu são pelo menos cinco vizinhos aqui que ficam incomodados com isso porque não dá para passar junto a bicho às vezes tem um fiozinho na guia e apodrece e tal então realmente tira e queda e esse dia eu passei duas horas juntando folhas porque algumas estavam molhadas e não podia levar qualquer coisa para ali que ia ficar um mês o negócio não podia apodrecer no ponto de vista da árvore são os humanos que estão atrapalhando ela pois é e aí levei elas e coloquei lá a galera me olhou meio estranho mas já me conhecem assim não deu problema nenhum a folha nenhuma nenhuma apodreceu não fedeu foi impressionante mas olha só rituais da complexidade as pessoas abriam um sábado e segunda-feira eu me senti mal eu achei que tinha que fazer alguma coisa decidi fotografar todas as folhas cara entendeu parte também dessa cosmogonia dessas comunidades ancestrais elas têm esse trato com as coisas que a gente você mexe no equilíbrio das coisas o eboi é isso você reorganizar os equilíbrios que você está desestruturando pelo pedido e tal e parecia uma loucura milhares de folhas sei lá 2, 3 mil folhas foram 2 mil e pouco mas fiz isso então peguei cada uma delas e aí surge um outro trabalho porque elas ganham um lugar no mundo um negócio ela viraria matéria orgânica mas são registradas ali são belíssimas fotografia todas com excelente resolução com iluminação e tal e certamente vão se desdobrar num outro trabalho mas é isso que eu digo o ritual da complexidade é isso não é eu fiz um processo que está fechado com o pensamento eu vou na galeria monto está pronto ele é um estado de consciência que você está alerta a essas questões todas o tempo inteiro você vive essas questões eu talvez eu vou terminar então com os vídeos bom tinha esse aqui é um é um dos vídeos que estava lá que tinha dois vídeos que estavam no chão no slide anterior vocês viram que estavam monitores no chão e são esse algoritmo do Stargain ele consegue fazer morphing você cria as imagens você diz qual é que você quer e ele vai misturando elas é um vídeo muito longo mas eu passo justamente pelo treinamento do algoritmo ele está virado porque para ficar horizontal no chão assim numa TV full HD mas é longo tem uns 12 minutos eu passo pelas esculturas depois pelas máscaras depois pelos híbridos e fiz treinei alguns também com bichos com caramujos e tal para ser de novo nessa série a questão da natureza que era importante e o outro vídeo que estava na sala aí que eu vou ter que passar isto é esse vídeo eu fiz com os arquivos 3D que eu usei para modelar para imprimir as máscaras eu texturicei ele com a imagem microscópica microscópica de um vírus e eu criei essa animação aqui onde os quatro elementos realmente se misturam se gridizam de vez e cria um outro um outro objeto aí vai depois vocês conseguem se tiverem interesse você vê faltou uma aqui faltou da exposição mas depois vocês podem ver funcionando essa ideia da luz como protocolo porque o laser e tal há um tempo já tem vários trabalhos que eu tenho feito com luz e tal e eu digo que a luz é o protocolo entre mundos para mim é uma forma de unir esse mundo que a gente conhece do que a gente desconhece e o laser é perfeito para isso porque ele é diferente de um projetor ele solta um facho de luz ele é uma lanterna um iodo laser e é um espelho que faz a forma girando a velocidades muito altas mas ela fica perfeitamente recortada tinha uma máquina de fumaça também por isso também se vê os fachos apesar de que essa fotografia também tem um pouco de exposição longa mas você via os fachos e ficava realmente uma a atmosfera toda era um pouco uma atmosfera de introspecção como se fosse um templo como se fosse um lugar de recolhimento e de reflexão eu gosto muito de todos os meus trabalhos sobretudo os que eu fiz ali na Zipper que foi a minha terceira individual lá e tal todos tinham luz escura e todos tem uma narrativa que uma coisa que me interessa nesses rituais da complexidade é justamente tentar trazer o mundo como ele é o mundo a gente entende o mundo porque a gente reduz ele mas eu geralmente crio obras que tem milhares de narrativas acontecendo e que eu não procuro em nenhum momento que a pessoa tente entender o que ali está sendo dito na sua totalidade mas sim que ela se perca ali e vá descobrindo as nuances do que está querendo ser dito e tal então geralmente são obras que não são fáceis não são de uma de uma leitura direta digamos acho que aí já podemos terminar para ter um tempo para perguntas tem aqui se alguém quiser depois dar uma olhada opa ficou fora isso aqui aí massa Velásquez muito, muito grata muito pela partilha generosa aí dessa aula né por essa apresentação dos seus trabalhos assim muito bom trocar essas ideias com você deixa eu ver o que temos aqui tem um comentário do Guilherme quer falar Lucas? gostaria de fazer alguns comentários por favor agradecer o Velásquez pela apresentação né e achei bem interessante quando você começou falando de Mohan porque eu desde cara com Mohan na minha graduação em psicologia eu também sou psicólogo apesar de ser graduando aqui do Bacharelado Interdisciplinar em Artes né e aí lá que eu entendi que a complexidade é diferente de dificuldade né talvez essa tradução falsa colonial da gente atribuir complexidade como sinônimo de dificuldade seja justamente essa ruína né dentro dos nossos saberes coloniais ocidentais e fiquei pensando muito muito na questão que o professor Clayson trouxe foi impossível não pensar assim até saúde acompanhar afrofrutorista aí da UFRB salve salve em relação a essa essa centralidade da Europa né e quando o Fernando traz esse trabalho totalmente pautado nessa cosmo percepção iorubá do Ifá né que para além de um de uma prática espiritual é um corpo teórico muito importante né e aí eu fiquei pensando muito no trabalho do Fernando não na nos aspectos formais né mas na discussão conceitual mesmo e aí trazer essa importância de ter esse cuidado quando a gente fala quando a gente traz à tona né principalmente no campo da arte contemporânea que é um campo muito problemático né e que todas nós estamos aqui inseridas inseridos é eu não poderia deixar de falar sobre isso até porque a gente está tendo como referência a Bidias do Nascimento né a Bidias do Nascimento passou pela terra então não tem como mais como a gente engolir a Grécia como esse centro da produção de conhecimento e aí o Renato Nogueira que é da UFRJ se não me engano né do Rio está fazendo uma discussão bem interessante sobre isso né mas pensei também um pouco quando você falou de decolonialidade sobre Ramon Grosfogel que é esse filósofo porto-riquenho dessa linha de pesquisa desse campo teórico da decolonialidade que vai é um pouco questionar né as bases dessa produção de conhecimento nas academias ocidentalizadas é e gostei bastante é quando a gente fala assim de não se trata de fazer uma equivalência né por exemplo na questão do IFA e do sistema binário né não se trata de fazer uma equivalência e aí eu estou com Paula né de pensar que talvez talvez é uma palavra que eu não acho que eu não usaria mas muito provavelmente o IFA como um surgimento né milenar é um tecer daí essa questão do sistema binário e a gente pense até que essas culturas estavam muito à frente de nós né cortou um pouquinho aqui pra gente cortou cortou um pouquinho tá cortando você Lucas tá cortando Lucas será que você tira sua imagem pra gente te ouvir melhor ele travou de vez deixa eu ver se eu falo com ele acho que ele caiu entrar de novo talvez é porque a conexão dele estava boa né a gente não está mais te escutando não sei se você está falando Lucas enquanto isso deixa eu ver vocês estão conseguindo me ouvir é tem um comentário do Guilherme que era o que eu ia ler quando o Lucas pediu a palavra que é alguns projetos interessantes com a matemática inca que também especula essa ideia de outros sistemas numéricos nos ábacos pré-colombianos acho que ele fez esse comentário quando você falou da possibilidade de você também estabelecer outras correlações não apenas essa que você faz com a cultura yorubá mas com outras cosmopercepções eu fiquei pensando também na ideia das cosmotécnicas do Yuki Rui tem a ver também com as variantologias lá do Tutsilinsk formas da gente compreender a tecnologia no sentido expandido a própria linguagem como uma tecnologia mas em diálogo com uma diversidade uma pluralidade das culturas volta Lucas vamos ver se a gente consegue te ouvir se perdemos talvez 40 segundos últimos do que você estava falando se perdeu certo não e aí eu acho que eu tinha retomado um pouco sobre a questão da equivalência né mas lembrei muito também durante a apresentação sobre um filme ganense chamado Sakawa um documentário do Ben Azamoa eu assisti ele no ano passado na Mostra de Cinemas Africanos né e aí penso muito assim só para relacionar essa conversa com o Fernando com o próprio percurso da nossa disciplina tecnologia sobre como é interessante ver que por exemplo no continente africano especificamente nesse filme que se passa em Gana as relações com diferentes modos de tecnologia estão ali no embate também né das tradicionais às hegemônicas e aí esse filme se trata de uma série de pessoas que se reúnem para pegar carcaças de computador de CPU para hackear esses computadores para fazer perfis falsos e acabar monetizando ali com perfis falsos na internet em relação ao continente europeu né e aí é feito todo um trabalho também no culto aos roduns né em Gana para essas pessoas para que elas consigam obter um sucesso justamente nesse trabalho aí de gambiarra de desobediência tecnológica que eles empreendem né nessa nessa caçada ao dinheiro né que nos foi negada que está sendo negada a gente até hoje né esse dinheiro que a gente quer tomar de volta e aí eu achei interessante essa relação né entre como a gente pode pensar a tecnologia de uma maneira mais ampliada em cosmotécnicas como a professora Paula traz esse conceito do filósofo Yuki Rui né e pensar essas relações entre o que é o tradicional e o contemporâneo né a evolução da tecnologia como está dada e essas tecnologias porque todo esse corpo ritualístico e teórico do Ifá são tecnologias né muito poderosas e eu acho que é um pouco isso mas para girar a roda também e ver quais quais vão ser as questões aí muito legal obrigado obrigada Lucas se você puder botar no chat aqui o título do filme para a gente compartilhar com as pessoas também para a gente assistir que eu acho que achei fez um diálogo aí com de algum modo com as máscaras esculturas também que o Fernando gerou né no ato também de desobediência tecnológica ali dessa mistura assim proporcionada ali pronto vou botar lá no no YouTube mais perguntas aí vamos ver se temos as perguntas ou comentários a gente ainda tem aí um tempinho tem uma pergunta do Rafael Amorim Rafael Amorim artista do Rio de Janeiro que está fazendo pós aqui para a gente também Fernando quais os rituais quais os rituais essas esculturas barra máscaras estão inseridas ou podem se inserir hoje porque eu fico pensando nesses artefatos deslocados do que antes eles representaram nas culturas antigas por exemplo rituais monumentos não sei se eu entendi muito bem a pergunta eu acho que eu entendi sim vou colar aqui para você ler que eu li com uma entonação meio maluco apareceu aqui apareceu printado aqui veja o como eu coloquei que nem consegui me aprofundar nos versos que são realmente fabulosos do mesmo do mesmo modo eu não tinha interesse mais que não tinha interesse eu não tinha tempo hábil você tem que montar uma base de dados para treinar esses algoritmos que tenha no mínimo mínimo assim para ter algo mais ou menos razoável mil imagens o ideal é 5 mil não existe um lugar onde você diga me dá uma database de máscaras do Benin mortuórias do Benin não existe então você tem que sair catando em museus alguns tem essas bases de dados outras não as imagens às vezes são muito noticiáveis e você tem que editar no Photoshop para limpar fundos e tal uma outra coisa que eu não fiz porque seria impossível para conseguir um número bom é me resumir a uma cultura específica dentro da Nigéria são milhares são muitas praticamente cada pequena cidade tem uma variação dos ritos e dos rituais então eu peguei o lote porque o interessante e tentei pegar o lote mesmo a África toda um barrimento que eu fiz e tentar incluir todos os países que tem essas tradições e que também não saíssem muito fora de uma certa estética que me interessava ali há máscaras para todas as finalidades como você pergunta isso não está colocado ali porque em nenhum momento dizer que não ganha protagonismo não é porque uma vez que elas estão feitas elas têm ali porque eu posso te dizer que eu fiz um jogo eu fiz um jogo inverso eu mandei as máscaras para os meus amigos nigerianos e um deles que é Babalao ficou horrorizado ele falou assim cara foi louco assim porque eu mandei e elas têm uma boca fora do lugar né mano eu vi uns demônios desse outro dia por ali não sei o que eu não sei o que ele deve ter visto mas foi para mim foi muito impressionante ele olhou com a maior naturalidade e olhou e simplesmente relacionou com o seu imaginário e todas as coisas que ele viveu e que ele aprende e estuda ali tinha um lugar essa 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 familiaridade assim com o conhecimento me pareceu fantástica né mas são enfim há muito muito trabalho nessa exposição e e muitas aberturas são dobras né e que levariam uma vida um babalá se tornar um babalá ou um sacerdote de fala leva muito tempo né o tempo que a gente leva na faculdade é só assim o comecinho do comecinho né então são aperturas para falar justamente são estratégias né para a gente falar dessas coisas desde o lugar da arte se a gente escolhesse o artista a gente não é historiador não é cientista ao mesmo tempo se a gente acredita na transdisciplinaridade também é né então Ifá não é religião mas a religião Ifá não é matemática mas a matemática isso falou a eu vou passar esse link dessa live que foi feita hoje porque essa sacerdote vai dar uma essa aula continua amanhã de repente interessa para vocês e acho ela muito ela é pesquisadora uma professora doutora lá na UFMG né no programa da UFMG no programa da UFMG que o Marcos eu fiquei sabendo que o Marcos Carassati né que é dali de Salvador enfim então isso assim havia um me parece que havia essa ao mesmo para nesse tempo e na dimensão do que era possível numa exposição como essa me parece que essas questões estruturais eu gosto muito de falar com as pessoas passei muito tempo lá e é impressionante como as pessoas chapas né então é isso essa estratégia de você criar essas narrativas e de falar dessas coisas que para a gente são óbvias né essa conversa toda do só para contar uma anegdota aqui mas essa questão sobre o mundo ter surgido na Grécia né é claro que a gente sabe que não é assim e tal mas de certa maneira também sabe que é assim né porque foi nesse momento justamente que surge essa linha de fuga que leva a descoberta dos novos territórios e que acaba na modernidade e no colonialismo né e dali que surge os chinenses não foram colonialistas né os africanos nem os indígenas brasileiros porque essa cosmogonia se resumia a outras questões né então há um desde uma certa perspectiva não há como negar que o mundo ocidental como a gente conhece hoje e o capitalismo como a gente existe hoje começa ali começa nesses valores e nessa cultura porque foi ele que abriu a possibilidade dessas aperturas não há uma questão de hierarquias ali né que é absolutamente questionável e não próprio etc desde uma perspectiva que busque tratar o conhecimento de uma maneira horizontal é óbvio mas a anécdota é a seguinte eu sou professor de uma pós-graduação em gestão cultural e eu fui aluno dessa pós-graduação e essa próxima é do Itaú Cultural com o Instituto Singularidades e ela foi foi um curso que foi criado a partir do momento que o Itaú Cultural enfrentou o embate com o racismo estrutural naquela peça que vocês devem lembrar do incidente uma peça que o Salva Black fez e se gerou um movimento gigantesco a peça foi cancelada e o Itaú Cultural dizia o Facilmea Culpa uma pessoa negra dentro do Itaú Cultural levantou a questão do racismo na imprensa e tal e eles de boa maneira decidiram tratar isso enfrentar de frente e uma das atividades que eles fizeram foi montar esse curso onde os professores o Tigana Santana foi um dos meus professores que vocês devem conhecer bem a Anaíne Terena que é uma professora doutora da tribo Terena de Mato Grosso mas esse episódio aconteceu enquanto eu era aluno e na aula do Christian Danker e do ponto de vista dos alunos era muito inclusiva tinha gente de todas as orientações de gênero e tinha gente com descapacidade enfim etc e o Alexandre que é surdo foi um choque mesmo ele perguntou para o Christian Danker e o Christian Danker que não dá aula dele porque Platão e não sei o que aí ele se levantou assim tem assistente de Libras tradutor de Libras e perguntou assim porque você fala tudo Grécia porque tudo começa na Grécia e tal e para mim foi óbvio assim por isso que estou tentando aqui de alguma maneira trazer mas o Christian Danker foi assim imagina na aula tudo bom é verdade vamos fazer um exercício vamos pensar vamos pensar com outra matriz vamos para a Índia a gente poderia pensar o mundo desde uma matriz hindu então lá existem as castas você não pode você não pode acender socialmente ele começou a tentar desmontar essa ideia e os outros exemplos depois mas o que ficou muito claro para mim é o quanto ele por ser surdo ele trouxe muitas experiências pessoais epistemológicas mesmo a primeira vez que ele foi ao teatro e que ninguém nunca tinha explicado para ele nada levaram um menino lá e ele de repente entendeu do nada e abriu essa brecha esse lugar é um periférico é um excluído quando não deveria ser e ele trouxe toda essa pauta aliás hoje ele é um militante e está super por ali em todas as coisas ele conseguiu um espaço gigante para esses assuntos mas é chocante a tentativa de você tentar reconstruir isso de uma hora para outra se te pegando de surpresa de tão embutido que está na gente como você falou no começo e por outro lado só para fechar essas ideias e trazer um pouco uma amarração com uma coisa que eu falei perifericamente no começo e que são essas ideias dos critical zones porque se a gente for a fundo o que a gente pode dizer a colonização ela se espalha a partir desse momento da cultura esse negócio de povos viajarem pelos oceanos para controlar outros povos e necessariamente nesse momento que surge a ciência como conhecer hoje porque aqueles seres humanos se enfrentam com um tipo de conhecimento sobre a terra que não existia antes tenho que entender essas plantas tenho que entender esses bichos tenho que entender os oceanos os ventos e aí tudo se desenvolve e se expande e de certa maneira dá uma matriz a esse mundo que eles destruíram que foi o mundo das localidades que é o mundo para o qual a gente tem que voltar ao resgate das particularidades de cada território e supostamente também com uma certa horizontalidade em todos os déficits do que nos foi tirado mas o critical sons o que é? partindo dessa imagem da negação dessa imagem da bola azul de blue marble que é como se chama em inglês aquela foto a primeira foto do planeta Terra isso deu errado então a gente tem que a proposta deles é que hoje o paradigma então eles dizem assim se a gente quer falar para a humanidade inteira temos que mudar o paradigma porque essa imagem foi veiculada mundo afora pela potência dominante pela colonialista dominante e permeou o imaginário de tudo que veio depois disso deu errado como que a gente contrapõe isso com um outro paradigma em termos de imagem inclusive que cria uma alternativa para a gente pensar outros mundos possíveis e a ideia dos critical sons eles retomam a zona crítica é justamente a primeira a parte que a gente explora do planeta Terra tudo que a gente extrai da Terra a Terra tem muitas camadas geológicas chegando no núcleo que é uma parte absolutamente inacessível mas o que a gente explora é uma franja que comumente acho que na geologia que se chama zona crítica que é onde a gente extrai os recursos e o que eles propõem é que na verdade a gente tem que permear um mundo de pequenos laboratórios transdisciplinares onde você possa trabalhar a complexidade daqueles lugares em relação à complexidade do lugar que está do lado justamente fazer um resgate dessas localidades para que se formem outros nós outras redes onde acha um conhecimento mais específico isso que eu falava sobre inteligência artificial uma vez que o algoritmo que o Facebook faz um algoritmo ele aplica no mundo inteiro depois se ele tem algum problema na Rússia ele vai lá e modifica alguma coisa entendeu ou se ele errou e quer tirar o botãozinho demais tira aqui ou lá e eles propõem essa volta de certa maneira essa deconstrução dessa ideia de que todos os lugares são iguais e que as coisas tem que ser feitas em escala porque de construir essa ideia de podemos ir para tantos lugares a sacionalidade na comida porque os caras os holandeses em Rotterdam tem que ter entendeu o abacate de Nova Zelândia não faz sentido nenhum essas bobagens todas e como que a gente restabelece ordens numa estrutura mais horizontal e mais abrangente depois é fácil de achar se vocês forem no Eflux no Eflux vocês vão achar esses artigos todos e no ZKM tem a exposição que ele fez com os trabalhos que lá estavam é só procurar Critical Zone e vai aparecer mas nada só para tentar dar uma costurada porque o assunto é mais amplo mas sempre desde o ponto de vista dessa estrutura mais aberta não se trata de uma pesquisa de doutorado onde você passa quatro anos estudando a cabeça do prego só é uma parte de um percurso artístico que tem também muitos outros interesses não embora querendo nunca deixar de lado esse rigor e esse no caso específico desse trabalho eu tenho respeito para com o conhecimento que está se manejando ali e se elaborando muito bom muito bom te ouvir Fernando obrigada por essa amarração que você empreendeu aí no final depois eu compreendi a pergunta de Rafael e fiquei pensando que os rituais que esses objetos que você cria eles empreendem é um ritual dessa reconexão mesmo que você está tentando estabelecer entre esses pontos uma constelação que você está montando mesmo é um ato ritual já isso de catar as folhas de ocupar a galeria desse modo com essa perspectiva eu fiquei pensando as máscaras que eu fiz elas tem justamente esse propósito de denúncia desde o momento que ela se torna um objeto arqueológico que nunca existiu necessariamente levantam essas questões também isso aqui não deixaria de ser uma função não é essa função específica do culto mas há uma antropofagia dos conceitos centrais e a gente pode pensar ritual de vários modos o ritual ele vai determinar um procedimento que tem uma ordem para ser feito tem um rigor na sua realização então é muito possível a gente pensar também nas nossas realizações artísticas e técnicas a partir de um pensamento ritualístico não necessariamente dentro de um contexto religioso litúrgico mas nesse sentido do preceito da ordem que as coisas tem que ser feita do que deve ser seguido de como deve ser feito para que funcione então tem uma eficácia também nos nossos gestos nas nossas ações que a gente também pode pensar o ritual e a técnica nesse sentido emparelhados a gente teve uma conversa aqui também com o com o Negale Jones e a gente falou um pouco disso com uma outra turma na verdade eu compartilhei com essa mas eu queria só fazer um comentário ainda sobre essa questão da Grécia que foi um ponto que voltou veio na fala do professor Clayson depois voltou no Lucas você retomou agora que eu fico pensando muito eu me lembrei de uma conversa que a gente teve a partir de um texto eu acho que foi uma live que eu vi não foi uma live foi um vídeo de uma entrevista que eu vi de Jota Mombassa e depois Lucas Brasil muitas vezes traz Jota assim para a conversa falando sobre as ficções de poder que nos são contadas e nas quais a gente acredita e como a gente vai então certamente é possível e faz todo sentido a gente trazer discursivamente essa narrativa da Grécia como berço da nossa civilização a gente aprendeu isso na escola na universidade e existem existem discursos que organizam isso com provas inclusive mas é possível também a gente exercer uma desobediência epistêmica para falar agora com o Minhorlo assim também de pensar outros discursos de outros inícios possíveis e aí por isso que eu trouxe a professora Bárbara Carine aqui porque ela fala em pilhagem epistêmica em pilhagem intelectual em como muitos muitas de teorias e matemáticas e ciências que nós estamos habituados cuja origem estamos habituados a situar na Grécia podem ter outras datações então como que toda a história toda a história e toda a história que a gente decide contar assim como a tecnologia tem viés a história tem viés também assim então eu acho super importante a gente entender que a gente está dentro de um contexto uma universidade e estruturas de produção de conhecimento que conformam esse edifício do saber ocidental onde a civilização tem origem ali mas eu fico pensando como uma prática efetivamente descolonial pode falar assim apesar da gente estar aqui a vida inteira contando essa história essa história poderia estar sendo contada desse outro jeito eu sei que tem 300 mil livros e 400 mil universidades e tal e aí é uma pena eu não tenho o talento de Bárbara Karine e essa é a pesquisa dela mas a própria ideia de que a primeira universidade é em Bolonha a primeira universidade não é em Bolonha a primeira universidade é e aí ela fala uma cidade num país africano então eu estou retomando eu acho que na verdade a gente está falando a mesma coisa você está fazendo uma zona crítica é isso mas eu acho que isso é muito importante a gente e aí é isso eu acho que é um exercício o tempo todo para nós todos porque às vezes a gente se trai nos nossos vocabulários na maneira como a gente escolhe as nossas referências a gente diz que a gente quer estar fazendo uma coisa mas a gente caramba a gente entra na armadilha então eu acho achei incrível essa conversa toda acho que essas referências todas que você traz são muito ricas e eu acho que adubou de uma maneira muito fertilizante mesmo a trajetória que a gente estava vindo até aqui a gente não leu o Latour especificamente mas ele volta muito na conversa para a gente sempre eu acho que essas eram as pontuações um pouco que eu queria fazer em cima dessa sua fala final eu acho que não tem mais nenhuma pergunta acho que tem uma pergunta do Guilherme fala qual é vai lá em quais cidades já esteve a exposição tem perspectiva de ser remontada e o que você modificaria em uma remontagem ótimo eu fiquei mais pensando eu já respondo essa também que é mais fácil mas é Paula eu acho o seguinte olha isso sou eu achando aqui o meu lugar de fala digamos essas dificuldades são claríssimas essa própria a Jota a Grada Quilomba relatam as dificuldades muitas outras tem enfim pessoas só que eu acho que também há um movimento e aí eu não tenho lugar de falar para isso pelo fato de ser branco eu nasci eu sou pobre sou filho de operários tenho alguns privilégios a menos mas tenho esse da branquitude e não e eu apoio todas as urgências na verdade sempre que eu estou num coletivo eu me apoio mesmo que seja contra alguma coisa que eu pense eu acho que a urgência dessa omissão estar presente é mais importante que qualquer ressalva que eu tenha mas também eu gosto de pensar para mim mesmo volto a insistir me parece que há uma isso tem que tomar muito cuidado hoje porque essas demandas são mais do que urgentes e necessárias todas mas ao mesmo tempo elas não podem cair num certo num certo pensar que a história ela tem embora ela não foi contada de certa maneira ela não tem intenção nenhuma a história é uma invenção humana então também a gente muitas vezes tilda o outro de inimigo de perverso e tal quando na verdade é uma emergência desses processos que se dão para todos os lados claro que a gente está falando especificamente de um recorte que no caso pode tocar a você e você diz não para mim assim não dá mais acabou então eu tento transitar nesse lugar mais do diálogo num sentido de eu adoro as desobediências todas o Groys enfim estou dentro mas ainda pelo esse lugar de fala que eu encontrei me parece que é mais útil desde onde eu falo de onde eu quero falar e para quem eu falo tentar essas mediações entendeu e eu vejo nesse sentido uma receptividade enorme as pessoas há muita ignorância no mundo muita a ignorância a sabedoria que há no mundo é mínima quando você pega o conjunto de seres humanos que há nesse planeta entendeu pessoas foram colocadas num túnel cara de caça para o trabalho e de trabalho para caça entendeu e às vezes uma simples coisa que você aprendeu quando você tinha dois anos pela força da vida o cara nem percebe entendeu só de falar muda o mundo entendeu e o oposto também existe existem pessoas que são de fato as que buscam perpetuar isso porque são historicamente as que manipularam essas as que tiveram à frente essas estruturas então é um caminho muito longo muito sinuoso mas também tem que estar muito alerta para saber que lutas jogar que lutas que a gente tem que enfrentar enfim voltando à pergunta essa exposição é muito recente é de um mês atrás eu fiquei embasbacado com um laser eu fiz a loucura de adquirir um é muito difícil de alugar aqui e tal justamente na tentativa de pensar que se eu mostrar essa exposição duas, três vezes eu pago esse laser que veio impoter ele mas eu quero mostrar esse trabalho então não teve nem tempo estou fazendo um monte de outras coisas ali escrevendo uns textos mas não apresentei para ninguém mas quero sim adoraria levar para Salvador eu adoro Salvador aliás isso é uma coisa que eu preciso falar depois eu sempre gostei de Salvador e depois de ler um defeito de cor assim fiquei fiquei fã de cada pedacinho daquela cidade enfim mas existe a possibilidade de levar ela para alguns lugares mas nada nada concreto preciso me mexer para que isso aconteça e se vocês tiverem aí alguma brecha acho que super dá porque o que o que impede de fato eu fiz isso numa loucura quando eu falei os equipamentos que tem aqui eles são fora dessa ordem comercial assim de festivais tipo Rock in Rio essas mega empresas que é inviável foi Paulinho Fluxos que me alugou esse projetor que é um ativista que é um artista ativista que mora aqui em São Paulo mas ele fez um preço muito camarada impossível deixar um aparelho desse ligado outra por dia durante 30 dias ele foi uma loucura mesmo e por isso que eu decidi que isso tinha que circular eu tenho muito para estudar ainda em torno da questão toda explorar mais muitas brechas que tem ali que eu acho que esse trabalho pode crescer muito talvez aplicar para alguma bolsa também no exterior e alguns prêmios que se dedicam justamente a isso a inteligência artificial é a mudar esses vieses como a gente pode trazer desvios para que de alguma maneira essa ideia de humanizar é meio estranha porque a tecnologia foi a gente que inventou mas que pense mais como a gente pense mais como a gente com as fragilidades que também tem no seu pensamento porque essas fragilidades são próprias da nossa relação com o mundo não podemos eliminar isso e nada eu acho que é um caminho pela frente ali para continuar essa pesquisa gente agradeço demais ali acho que passou um pouquinho da volta muito bom não estamos estamos concluindo bem felizes aqui tomara seria muito muito massa você trazer essa exposição para cá para Salvador mesmo essa cidade cheia de axé tudo a ver eu acho que poderia poderia dar um crescimento aí realmente nessa expansão nessas brechas todas nesse trabalho contínuo como você nos apresentou assim acho que seria incrível mesmo e boa sorte aí nos caminhos da pesquisa da inteligência artificial realmente importantíssimo né esse investimento aí tem ouvindo você eu lembrei da Sil Bahia do Tarcísio Silva que são pessoas que estão aí pensando também essas questões todas relacionadas a racismo algorítmico e tal então tem umas cabeças muito boas agora aqui no Brasil pensando essas coisas então que bom que você está aí nesse diálogo que maravilha me passa esses nomes todos que eu não conheço e os textos massa vou te passar assim o Tarcísio Silva ele tem uma publicação recente onde não sei se no título mesmo está racismo algorítmico e tal mas a Sil Bahia ela tem esse laboratório Preta Lab né lá no Rio de Janeiro conheço e ela já teve junto aí de um pessoal da USP também assim então é uma pessoa bem legal assim e eu acho que está super assim acho que é isso mesmo acho que não é sobre antagonizar mas eu acho que é sobre a gente pensar saídas né pensar rotas de fuga né para escapar desses cativeiros assim todos nós juntos assim né e aí quando você falou que uma tecnologia que seja mais humana e aí eu fiz uma relação com aquilo que eu falei da árvore antes né que para a árvore e a gente que está atrapalhando ela né talvez as tecnologias não tenham que ser humanas elas tenham que ser sei lá minerais cósmicas né porque o humano está muito piquituxo eu venho estudando essas coisas há muito tempo mas desde uma outra matriz né e lendo mais assim uma antropologia mais convencional e uma filosofia mais clássica mas agora está bem 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 forte isso né a própria Dora Haraway tem um livro o último livro o Manifesto que se esquece o nome dos animais mas esse esse livrinho do Descolar pequenininho eu vou esquecer o nome dele mas ele ele desmonta muito bem isso né e ele especifica foi dele que eu tirei essa visão que eu nunca tinha visto em ninguém né de dizer que é com o cósmico carticiano que a gente nos separamos da cultura né e faz todo sentido nos separamos da natureza né faz todo sentido né isso que a gente tem que retomar a gente é natureza muitas vezes acho que eu fiz pouco mas eu insisto muito em falar ontem fiz uma leitura de portfólio e falo sempre muito em ciência e na biologia que a gente é biologia que a gente é bicho que a gente né pra tentar lembrar isso mesmo né porque a gente se acha realmente se acha né tem muita tem muita coisa pra trocar eu lembrei também do Jeremy Narby né desse livro o DNA e a origem do saber toda essa série que a Ana Dante tá editando lá do Selvagem Ciclo então tem esse que vai justamente pensar essas serpentes entrelaçadas que é uma imagem que atravessa enfim uma infinidade de culturas né do oriente ao ocidente dos povos ameríndios aos povos africanos aos nórdicos aos esquimós enfim essa serpente em hélice que na verdade é o DNA assim também e aí é muito incrível e que os caras vêm a partir das plantas de poder exatamente são outras formas de conexão assim então enfim os gerasnosos que vivem a partir do sonho né isso é fundamental também eles marcam o dia a dia a partir do que eles sonharam enfim essas coisas juntas numa uma grande zona crítica ali que a gente tem que ir alimentando obrigado gente obrigado Lucas obrigada gente muito obrigada obrigada Bia que tá aqui fazendo a operação obrigada ao grupo que nos assistiu e que enviou aí comentários e elogios só vou terminar com uma reflexão que a Ailton Krenak traz ele deu a entrevista e ele começa a entrevista falando assim que a gente tá em disputa o tempo todo que aquele que tá filmando ele tá em disputa com ele naquele momento então às vezes o acordo de cordialidade esse grande algoritmo falha e aí deixa escapar né que a gente tá em disputa a gente não tá hierarquizando mas a disputa tá aí é isso guerra guerra valeu gente boa tarde obrigada obrigada Lucas obrigado Eva e aí ae 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 Tchau.